Olá a todos, estou aqui hoje com a Aline e nós viemos para o resgate de uma gatinha e ela vai contar um pouquinho melhor da história, do que aconteceu. Nós achamos essa gatinha e aí ela veio machucada. E aí ela estava sangrando, chorando e eu fiquei, eu adoro animais, né? E eu fiquei muito desesperada. E aí eu sempre vejo vocês na rua pedindo colaboração e aí na hora eu liguei e a Vanessa muito simpática, rapidinho veio e aí agora estão levando para dar um ar, para cuidar dela. Ela vai ter agora uma ajuda veterinária e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu agradeço a todos e para pedir colaboração também, que elas valem muito a pena. Também, pessoal, nós viemos rápido nesse resgate, pois como a Aline disse, ela está ferida. Então nós já vamos levá-la imediatamente ao consultório veterinário para que ela passe por avaliação e todo tipo de tratamento, tudo que for necessário, seja feito o mais rápido possível. Então, como ela disse, acompanhem o nosso trabalho, contribuam e tudo que precisarem, entrem em contato conosco através do telefone ou pedidos de resgate através do nosso Facebook. Grupo Alguiar Cada Fé Resgate Animal. Muito obrigada. Obrigada.